Seja bem-vindo! Eu sou a Marina Ferreira e tenho uma dica pró-spin pra você. Apresento pra você a mochila Red Prestige Vermelha. Possuindo o compartimento principal para uma raquete sem capa e outro exclusivo para calçados, a mochila Red Prestige Vermelha ainda possibilita carregar seu squeeze em uma divisão especial na lateral, feita em mesh. Na parte frontal, um espaço em zíper garante mais capacidade aliada a um visual moderno. É ideal para transportar equipamentos aos treinos e também para outras ocasiões do dia a dia. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! Prospin, nosso jogo, sua vitória!